oi galerinha do youtube tudo bem com vocês então hoje a gente veio fazer fotos tumblr é gente esse vídeo foi muito pedido no comentário por vocês não deixe de avaliar o vídeo isso é muito importante e se você já gostou desse tipo de vídeo deixe seu like se inscreve no canal e bora lá eu vou começar por essa foto que está aqui do lado e pra isso eu vou chamar o jp o joão pedro o joão pedro presta atenção joão pedro você vai abaixar e vocês vão segurar nessa foto a menina ela tá com a canga amarrada na cintura eu vou amarrar aqui a canga da maria assim mesmo que canga mal amarrada ai ta mais foto comédia isso ai pera ai alguém tem que baixar meu vestido aqui atrás pera ai cadê o celular amor muito perto da água cadê o celular gente vem ai vai ficar joão vai inclina mais vai papai vai carregar dois papai vai papai vai carregar dois galera agora é meu esposo que vai tentar segurar as duas crianças vai 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 abre não eu consigo eu quero ver os dois aqui bota o outro deixa eu rir eu quero rir de novo foto também gente a segunda foto é essa daqui que a menina ta de cabelo frio ela também ta de biquini vermelho e eu vou chamar a minha mãe pra segurar ela lá fundo opa oi galerinha já to indo eu também mas você fica vai lá pra perna do papai vira isso assim ta vamos tentar bater a foto agora então filha olha só aqui a moça ela ta segurando assim com as duas mãozinhas assim e ela ta rindo pra pessoa que não ta segurando na mão então você tem que ficar assim de ladinho de ladinho assim segurando ta bom agora eu vou lá gente pro meu lugar aqui ó produção segura aqui isso vou tentar bater a foto agora hein pessoal agora eu vou comer minha mãe mas não vai de verdade é de mentira a gente vai tentar copiar essa fotinha que ta aqui do lado é outro braço maria é esse bracinho aqui ó mas encosta ele assim isso assim ó agora eu vou lá pra trás galera só que você parece mais assim não troca o pé troca o pé é um braço ou dois? é um braço só não sei não sei peraí é dois é dois eu acho que são os dois é dois peraí vou ver é dois tá muito não eu to muito longe meu tio ta muito longe peraí vai lá não ele ta longe vou mudar pro lado foto hein galera já ta anoitecendo a gente ainda não conseguiu fazer todas as fotos mas aquela de comer a mamãe eu vou fazer também o contrário então vem Vitória ajuda a Maria Clara lá na posição ela tem que ficar assim ó chega mais pra frente Maria mais pra frente filha mais um pouquinho tem que ser é claro um pouquinho mais pra frente assim? aí isso tá vamos mudar pro modo foto agora hein Maria Clara levanta qual foto você mais gostou? a um ou a dois ou a três eu gostei mais da três o chão é lavar aqui filha na água filha na água filha na água filha ai três dois um olha que lindo tá limita de gelada mas hoje o barco tá com o Alba tá travo ai que fofo que fofo que fofo que fofo gente olha a água viva um dia eu tava brincando e as minhas amiguinhas pegaram é mas se tiver viva queima de verdade ah tá então aquela tava morta é essa aí tá morta ai tá gelada eu tô guardando essa pedra eu tô pijama com molhada ah tá galera uma das coisas que eu gosto aqui na Praia do Poultá é que tem bastante árvore é e pra isso chama ela árvore gente Maria Clara está congelando na praia virou pinguim tá de casaco mas agora a gente já está indo pra casa que são já são 5 horas da tarde né filho e gente tá ventando demais tá muito frio vambora e sabe uma coisa também mãe que? que? é que o chalava ai meu Deus chalava 1 2 ah consegui eeeeeee salvou se salvou mamãe gente ai machuquei meu pé então galera então galera esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se gostou deixe seu like se inscreva beijinhos do coração tchau tchau até os próximos vídeos èee eu tô malonado porque eu tô com muito frio ha 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 he he he